E aqui um outro exemplo clássico de polimorfismo é os alótropos, né, que nós falamos do carbono, que seriam as espécies químicas, né, que contém carbono em diferentes arranjos estruturais. Então nós temos o diamante, que na realidade os átomos de carbono estão unidos por ligações do tipo sigma, são ligações simples, então nós temos um arranjo, né, esses átomos de carbono apresentam uma geometria tetraédrica e é um material extremamente resistente, né, da maior dureza que nós podemos encontrar, né. Então o diamante e o grafite, ambos são constituídos por carbono, mas apresentam propriedades completamente diferentes, porque a estrutura do material é diferente. Então a composição química, ela é um fator importante? Sim, mas não é só a composição química, o arranjo estrutural vai conferir propriedades diferentes, tá legal? E nós temos aqui também a grafite, no caso da grafite, está formado em folhas, né, então cada folha de grafite, na realidade, ela apresenta esses ciclos e nesses ciclos nós temos duplas ligações. O que são as duplas ligações? São as ligações pis, no qual os orbitais estão nessa posição aqui em paralelo. E com isso, nas ligações pis, nós temos pares de elétrons livres que estão girando. Então no caso do grafite, ele é um condutor devido, né, um condutor elétrico devido à presença dessas ligações pis, tá legal? Então já é muito diferente do grafite. Enquanto um grafite tem um arranjo totalmente tridimensional e resistente, tá, desculpa, eu falei grafite, o diamante tem um arranjo totalmente, né, tridimensional e resistente, a grafite, ela tem um arranjo plano que vai estar organizado em folhas. Então é como se fossem lâminas, umas sobre as outras, tá? Não sei se vocês já tiveram contato com um pedaço maior de grafite, se você for quebrando, você consegue enxergar esse hábito lamelar, né, no próprio carvão a gente consegue ver isso. Conforme você vai quebrando, você vai enxergando algumas lâminas, né, e essa presença dessas lâminas é decorrente da maneira como essas folhas vão se agrupando. Como o carbono, ele é apolar, essas folhas vão se agrupando umas sobre as outras, né, o grafite é apolar porque só tem carbono. Então, na realidade, as forças de atração entre essas lâminas são fracas. Até são um pouco significativas porque a área superficial é grande, tá, mas de maneira geral elas são fracas. Então isso permite um deslize entre essas lâminas, o que faz com que o material seja mole. Então, enquanto o grafite é extremamente duro, resistente, ou melhor, perdão, o diamante é extremamente duro e resistente, o grafite é um material mole e que conduz a eletricidade, tá? E nós também temos o fulereno, o fulereno é a bolinha de futebol, né, tem o formato dessa bolinha de futebol. E nessa bolinha de futebol, nós temos a combinação de 60 átomos de carbono, tá? Então, é uma molécula composta por 60 átomos de carbono e essas moléculas se organizam num arranjo cúbico de face centrada, conforme vocês podem ver aqui, tá? E o que que é interessante? Tanto o diamante quanto a grafite, eles são sólidos que apresentam basicamente ligações covalentes que se estendem aí por toda a estrutura. Então, não é possível solubilizar, né, porque, por exemplo, o diamante é como se esses carbonos estivessem ligados formando uma molécula única. Essas ligações vão se estendendo num arranjo imenso, formando uma estrutura única. Não tem como solubilizar isso, porque o que que é solubilizar? É você dispersar pequenas moléculas ou íons num solvente. Então, tanto o diamante quanto o grafite, a solubilização praticamente não acontece, tá? Mas no caso do fulereno, como são moléculas, né, com 60 átomos de carbono, cada molécula compõe uma dessas bolinhas, nós conseguimos solubilizar em solventes orgânicos, tá legal? Então, são algumas diferenças desses materiais de carbono. E aqui nós temos os nanomateriais que são derivados do grafite, tá bom? O meu objetivo é só falar um pouquinho. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma aula aí mais pra frente só dessa parte de nanomateriais, porque aí tem uma riqueza muito grande de informações. Mas só pra que vocês entendam, tá? O grafite, pessoal, são várias lâminas, né, alinhadas. Eu faço até uma analogia aqui, uma brincadeira. Vamos imaginar que nós temos um pacote de folha de sulfite, aqueles pacotes de 500 folhas a 4, tá? Aquilo seria a estrutura do grafite. Várias lâminas, várias folhas, umas sobre as outras. Se nós pudéssemos separar essas folhas e colocar uma do lado da outra, cada uma dessas folhas nós chamamos de grafeno. O que que é o grafeno? É uma folha de grafite. E por que que o grafeno tem propriedades muito especiais quando comparadas ao grafite? Imagina o pacote de folha a 4 com 500 folhas, né? O pacote de sulfite a 4. Se eu separar essas folhas uma a uma e deixar uma ao lado da outra, a área superficial vai aumentar? O que que é a área superficial? É a superfície que tá em contato com o meio. Se eu pegar um pacote de folhas a 4, eu vou ter uma área superficial pequena. Agora, se eu separar essas folhas uma do lado da outra, essa área superficial, ela vai aumentar muito. Imaginam 500 folhas separadas uma do lado das outras. Quanto que a área superficial, quanto que a superfície de contato não vai aumentar em relação ao grafite, que seria esse material empilhado. Tá legal? Então, a diferença do grafite e do grafeno é que o grafite nós temos as folhas empilhadas. E o grafeno, nós vamos ter essas folhas totalmente separadas, tá? A primeira pessoa que descobriu, né? O primeiro pesquisador que descobriu o grafeno, na realidade, ele utilizava uma fita adesiva, um durex, por exemplo, e ele grudava essa fita adesiva na estrutura do grafite. E, cada vez que ele fazia isso, ele removia, na realidade, uma camada, uma folha de grafeno. E aí, ele utilizava acetona para descolar esse material dessa fita adesiva. Lógico que isso é um método extremamente primitivo e rudimentar, mas foi dessa maneira que ele foi separando essas folhas do grafite. E, com isso, pessoal, a área superficial aumenta infinitamente. Então, para aplicações que são necessárias, área superficial elevada, como um catalisador, por exemplo, isso é extremamente intensificado. O que eu havia falado para vocês? Que o grafite, ele é condutor de eletricidade, porque nós temos os elétrons livres na estrutura por conta das ligações PIS. Imagina agora, se eu alinhar essas folhas uma do lado da outra, como que essa condução de eletricidade não vai aumentar? Porque agora as folhas vão estar uma ao lado da outra e não uma sobre a outra. Então, eu vou ter uma condução de eletricidade muito mais significativa. Então, por isso, muitos meios eletrônicos acabam utilizando o grafite, o grafeno, como uma nova tecnologia. Os nanotubos de carbono seria uma folha de grafite envergada, formando o tubo. E aqui seria interessante, principalmente, quando eu quero utilizar isso, para preencher isso aqui com moléculas menores, por exemplo. Aqui já diminui a área superficial em relação ao grafeno, porque a folha está... É como se eu pegasse uma folha de sulfite, eu envergasse formando um tubo. Então, é uma folha de grafeno envergada. Então, todos esses materiais, esses nanomateriais de carbono, eles são derivados do grafite. E aí, as propriedades, elas são extremamente diferenciadas, tá bom? Se vocês tiverem interesse, depois podemos fazer uma aula um pouco mais voltada para isso. A ideia hoje era só mostrar um pouquinho para vocês disso.